Estou aqui para agradecer a todos que contribuíram com a nossa campanha de financiamento coletivo para o Hospital das Clínicas da UFMG e também para o Rizoleta e a UPA Centro-Sul, que são gerenciados pela UFMG e pela nossa Fundação de Apoio à Fundep. Nós já arrecadamos até hoje R$ 350 mil e esse valor foi imprescindível para nós comprarmos insumos para os hospitais, luvas, compramos também aventais, medicamentos e equipamentos que estão sendo imprescindíveis para manter o trabalho nos hospitais e também para dar uma certa tranquilidade para os nossos servidores da saúde. Eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram, incentivar aqueles que não contribuíram ainda para contribuir e agradecer os nossos parceiros, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e, em especial, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que também se juntou a nós nesse projeto que é tão importante para a Universidade Federal de Minas Gerais e para todo o nosso Estado e para todo o nosso país. Muito obrigada.